Hoje é bailão, liga o GM, liga o robôzão, naquele pique, ó, 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 WG Splatfunk lançou, Hoje é bailão, e eu vou sem cap, saque o robôzão, a nova hornete, e no garupão, a mais paniquete, hoje o pai vai embrasar, hoje é dia de jete, o ronco do motor, deixa elas malucas, é o tal Bolulu, cortando as madrugas, o ronco do motor, deixa elas malucas, é o tal Bolulu, cortando as madrugas, mercenária quer subir na garupa, ordinária quer motar na garupa, interesseira quer tá na garupa, não vai não aturou, Hoje é bailão, e eu vou sem cap, saque os robôzão, a nova hornete, e no garupão, a mais paniquete, Hoje é bailão, e eu vou sem cap, saque os robôzão, a nova hornete, e no garupão, a mais paniquete, Hoje é bailão, e eu vou sem cap, saque os robôzão, a nova hornete, e no garupão, A mais paniquete, hoje o pai vai embrasar, hoje é dia de jete, o ronco do motor, deixa elas malucas, é o tal Bolulu, cortando as madrugas, o ronco do motor, deixa elas malucas, é o tal Bolulu, cortando as madrugas, Mercenária quer subir na garupa, ordinária quer subir na garupa, interesseira quer tá na garupa, não vai não aturou, Hoje é bailão, hoje é bailão, e eu vou sem cap, saque os robôzão, a nova hornete, e no garupão, a mais paniquete, Hoje é bailão, e eu vou sem cap, saque os robôzão, a nova hornete, e no garupão, a mais paniquete, Hoje o pai vai embrasar, hoje é dia de jete, Daquele pique, daquele pique, WG Splatfuck, copiar não! Tchau!